Não acredito que a gente está se divorciando ao mesmo tempo. Agora somos mulheres solteiras. Mas é engraçado. É muita loucura. Eu estou tentando achar a graça disso. Eu sei, eu também. Agora eu estou morando na cobertura da minha mãe porque o Ben e eu decidimos nos separar. Separar foi uma decisão muito difícil porque sempre fomos muito amigos. Mas, francamente, a gente se casou com 19 anos. E passamos de ultra-religiosos para ortodoxos modernos. E aí, aos 28 anos, quisemos futuros diferentes. Ele queria ter uma família ortodoxa moderna e respeitar o Shabbat e comer comida kosher. E não era isso que eu queria. Eu percebi que estava fazendo tudo isso por respeito a ele. Não sou mais religiosa. Não quero criar uma família desse jeito. Até pensei que se ele me amasse, ia querer esse estilo de vida. Mas me perguntei por que devia pedir para ele mudar o que ele queria, já que eu não ia querer que ele me pedisse para mudar. Tchau. Tchau.